E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre certificado digital Um pouquinho sobre a certificação digital Que aliás vai ser obrigatória para pequenas empresas Sim, a partir de julho a identidade virtual vai ser obrigatória Então neste vídeo a gente vai entender o que é o certificado digital Pra que que serve e quando é necessário ter isso aí Quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje Mas antes pessoal eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal Inscreva-se aí Bom pessoal a partir do mês de julho o certificado digital Ele vai ser obrigatório para as microempresas e para as empresas de pequeno porte O microempreendedor individual aí ele não é obrigado a ter essa certificação Pelo menos por enquanto Mas as microempresas e empresas de pequeno porte vai ter que ser obrigada a usar o certificado digital Primeiro vamos ver o que que é o certificado digital Isso aqui basicamente é como se fosse uma assinatura digital Um arquivo eletrônico que vai garantir a autenticidade das informações utilizadas nas transações realizadas por meio digital Nada mais é do que a garantia de identidade de quem realiza a operação E também para dar mais segurança para essas transações que são realizadas aí pela internet Por meio desse certificado as empresas são identificadas O que garante a autenticidade das transações Além é claro né de conferir uma validade jurídica Na prática isso aí diminui a burocracia e não é necessário reconhecer firma por exemplo Entre as atividades que podem ser seguradas pelo certificado digital Estão por exemplo a assinatura em envio de documentos pela internet Notas fiscais eletrônicas Envio de declarações da empresa e transações bancárias Com esses documentos aí né você possui uma assinatura digital certificada E passa a ter validade jurídica Por essa razão o certificado deve ser emitido por uma autoridade certificadora habilitada pela Receita Federal E também ser credenciado ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação Como por exemplo a Caixa Econômica Federal e a Serasa Experian Mas quem que precisa ter esse certificado digital? Bom, todas as empresas que seguem os regimes tributários de lucro real ou lucro presumido Vão estar obrigadas a emitir a nota fiscal eletrônica Daí necessita portanto do certificado digital Essas empresas vão emitir nota fiscal eletrônica e já estão incluídas também no E-Social Também vale dizer que é obrigatório para as empresas de pequeno porte e microempresa que estejam no Simples Mas com três ou mais funcionários No caso do microempreendedor individual A certificação digital não é obrigatória Pois de acordo com a resolução do Simples Nacional O microempreendedor individual fica dispensado de certificações digitais Embora alguns estados já estão até exigindo também para os microempreendedores individual Existem outras formas também de comprovar a identidade em uma transação Como por exemplo a biometria, perguntas específicas ou outros meios aí né Mas a certificação digital de certa forma vai contra a política de inclusão do MEI Que paga valores mais baixos e praticamente não pagam taxas Vale dizer que obter a certificação digital não é nada barato né A empresa pode escolher entre vários tipos de certificado digital Tem o certificado digital A1 que é válido por um ano E tem o A3 que é válido aí por três anos Ambos os modelos podem ter formatos variados aí Como por exemplo um certificado digital em pendrive Um certificado digital em token né Que é um dispositivo eletrônico que gera uma senha sem conexão com o computador Pode ser um cartão Pode ser uma instalação no próprio computador Os certificados digitais mais simples armazenados nos computadores E com duração de um ano Custam cerca aí de cem reais em diante Já os mais sofisticados aí como token E os outros aí mais caros Valem por três anos Mas também saem a partir de trezentos reais Podendo chegar até quinhentos reais Então nada mais é do que um investimento aí Que o empreendedor tem que fazer a mais né Então é isso Vai ser obrigatório E vai ter que desembolsar uma grana aí Pelo menos por ano Ou a cada três anos em certificado digital E você O que você acha do certificado digital? Deixa aqui nos comentários E para aprender um pouco mais sobre este assunto Inscreva-se aqui no canal Pois tem vários vídeos falando aí sobre o certificado digital Muito obrigado e até a próxima Então é isso pessoal Espero que tenham gostado do vídeo No final deste vídeo Eu vou deixar um link do lado esquerdo Para você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Vlogs, curiosidades e muito mais É lá no canal Leo Tira Do lado direito do vídeo Eu vou deixar um link Para você aprender um pouco mais sobre o assunto E no canto inferior O link para você poder inscrever-se Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera Vocês que estão aí procurando um automóvel Quer economizar dinheiro Para poder comprar aquele carro dos sonhos Conheça lá o canal Opinião Sincera Tudo sobre automobilismo Bom pessoal Muito obrigado Que assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na sua vida Que Deus te abençoe Pois em Deus não somos ninguém Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades Sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros Que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros E coisas alegrfragei Tudo sobre automobilismo Que não entendem nada de jornalismo Tchau.